Contribua com qualquer valor para a implantação da Rádio Corte de Pedra FM da OMCP, Associação União de Moradores de Corte de Pedra. Você pode fazer a sua doação para a Agência do Banco do Brasil, Agência 4147, dígito 5, para a conta 12367, dígito 6. Repetindo, você pode fazer a sua doação para a Agência do Banco do Brasil, nº 4147, dígito 5, através da conta 12367, dígito 6. Se você preferir, também pode fazer a sua doação para o Pix, ou em qualquer valor você pode doar. A chave do Pix para a sua doação é 13.070.123, barra mil ao contrário, dígito 40. Repetindo a chave do Pix para você doar qualquer valor. A chave é 13.070.123, barra mil ao contrário. Se você também quiser doar pelo Pix, pode aproveitar o nosso QR Code que está aqui. Escaneie com o seu celular esse QR Code e doe qualquer valor para a implantação da Rádio Corte de Pedra FM. Está chegando e depende da sua doação. Contribua com qualquer valor para a implantação da Rádio Corte de Pedra FM. E brevemente, eu, você, todos nós, poderemos através das ondas da Rádio Corte de Pedra FM, ouvir, curtir, muita música. Também teremos esportes. Teremos notícias do nosso município. Teremos notícias da região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Também você vai ter, na programação, muita prestação de serviços, muita solidariedade e muito mais. Muito mais na programação da Corte de Pedra FM. Faça parte deste sonho que é meu, que é seu, que é nosso. Contribua com qualquer valor para a implantação da Rádio Corte de Pedra FM. Repetindo os canais para a sua doação, para você não esquecer e, é claro, também contribuir para que a rádio possa ser implantada. Você pode doar através do Banco do Brasil, agência 4147, dígito 5, conta 12367, dígito 6, através do PIX, chave 13.070.123, barra, meu contrário, dígito 40, ou através do QR Code que aparece aqui nesta tela, tá bom? Contribua com qualquer valor para a implantação da Rádio Corte de Pedra FM. Ela, em breve, estará no ar, graças a mim e a você, que também vai doar.